Oi, meus amores! Estou com mais uma cliente aqui, que ela usa o Mega Hair Entrelace, bem aqui no topo. E olhem só como que está aqui o Mega dela. Ele está preso com linhas e vocês estão vendo que esse cabelinho está retraindo pra cá. Já tem mais de um mês que ela está usando e eu vou tirar só essa faixinha aqui pra gente analisar quanto de cabelo ela perdeu utilizando essa faixinha. E como ela tem uma transparência aqui em cima, nós vamos fazer um trabalho de Mega Hair de topo nela. E eu só queria perguntar pra ela aqui se ela deixa eu filmar ela, se ela aceita aparecer aí pra vocês no canal, pra vocês entenderem o porquê que ela está fazendo essa mudança, porquê que ela quer fazer o Mega Hair de topo. E aí, meu amor? Oi, Lu. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Meu amor, me fala, por que que você optou pra gente fazer esse Mega Hair de topo? Eu vi um trabalho de uma amiga que você fez, que ficou excelente. E eu já fiz aqui pigmentação pra disfarçar, porque eu tive um acidente e eu tenho uma cicatriz aqui. Então aqui ficou bem ralinho o cabelo. Olha, gente, como que está aqui. Aproxima. Ó, vocês observam que está pigmentado, tá vendo? E, como ela está falando aqui, um acidente fez com que o cabelo dela ficasse bem ralo aqui. Pode continuar, meu amor. É, eu tive cicatrizes aqui, aqui no sobrancelho. Nossa, tô vendo aqui. É, daí eles pigmentaram pra melhorar, disfarçou e tal. Mas eu vi o da minha amiga que ficou cheio de cabelo. Falei, meu Deus, acho que essa é a solução agora pro meu caso. E senta só um pouquinho, meu amor, só pra eu mostrar aqui atrás pro pessoal como que está seu cabelo. Olha, gente, o cabelo dela, ele não consegue cobrir o mega, tá vendo? Porque ele está muito transparente aqui em cima. Ela gosta de usar o loiro. E ele está bem transparente aqui em cima. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou trocar a técnica dela. Agora eu vou tirar pra vocês entenderem. Meus amores, o que eu vou pedir pra vocês, antes da gente começar a tirar a faixa dela aqui, é que vocês se inscrevam no canal, dão o seu like. A sua opinião é muito, muito importante pra nós. Comenta, não deixa de comentar. Falem pra mim de onde vocês são, pra eu poder interagir mais com vocês. E, gente, são trabalhos assim que faz com que eu me motive mais, eu consiga trabalhar elevando a autoestima de pessoas como ela. E pra mim, isso é muito gratificante. Eu tenho amor, paixão por isso. Então, vamos lá, tirar agora a faixa da nossa amiga aqui. O mega hair dela está preso com essas linhas. Então, ó, quando você vai tirar as linhas, é só encostar, ó, se encosta a lâmina na linha. Não estou encostando no cabelo dela, só nas linhas. Esse daqui foi feito de uma outra forma. Cada pessoa que trabalha com essa técnica, cada um, ela acaba usando um tipo de técnica, uma diferente da outra, sabe? E aqui tem mais uma, né? Como vocês já viram, algumas que eu postei aí no canal. Aqui é mais uma técnica de mega hair entrelaçado. Essas são linhas mesmo de costura. Essa daqui, né? São linhas de costura. Aí você vai com a lâmina na linha, ó, que você consegue tirar essa técnica aqui da cabeça da nossa cliente, ó. Você vai cortando as linhas, ó. O cabelo dela está aqui por baixo. Aí, além dessas linhas que estão aqui, ela também tem uns nozinhos aqui embaixo, ó. Tem um nó. Aí você vai lá no latex, porque esse nó é preso com latex e só encosta a lâmina no latex. Aí aqui a gente já tira. Como eu disse a vocês, tem muita gente que sente dor, sente desconforto na hora que vai tirar essa técnica, na hora que vai colocar, na verdade, essa técnica. E a perca de cabelo, né? A perda de cabelo, ela é maior quando a pessoa usa os mega entrelaços. Porque você acaba usando o próprio cabelo da pessoa pra entrelaçar no meio das telas, né? E pra fazer esse tipo de aplicação, você precisa trançar ou fazer pontos, como vocês estão vendo aqui. Eu até estou deixando soltinho o cabelo dela aqui pra vocês perceberem depois quando eu puxar a quantidade de perda, né? Que a sua cliente vai ter quando a gente soltar isso aqui. Ela já tem pouquinho cabelo, eu falei pra ela, gente. E se a gente pega e ainda faz esses pontos, você tem, você corre o risco de perder mais fios ainda. Ó, tirei mais um ponto e olha aqui. só esse pedacinho, gente, aqui que ela estava usando, é uma faixa bem grossinha. E aqui, eu vou puxar aqui pra ver como que foi aqui durante 30 dias que ela está usando, quanto de fio ela perdeu. Ó. pra gente sentir o que ela perdeu, tá? Durante esse período. Ó. Tá vendo? Pra, pro tempo, né, que está aqui, que é um mês só, é uma quantidade, e assim, uma fileirinha só. É uma quantidade, sabe, muito além do normal. tá vendo? É além do normal. E aqui, a gente observa que tem os cabelos cortadinhos, ó. Tá vendo? Então, os cabelos já, tá vendo? Isso, já por causa da amarração da técnica no fio loiro, porque o fio loiro, ele automaticamente já é um fio mais frágil, fio mais fraquinho, porque foi feito o processo químico. Então, acaba perdendo mais fios do que o normal, gente, pra fazer esse tipo de aplicação. Eu vou tirar as outras, vou fazer o trabalho aqui de remoção, já transformar aqui esse Mega Hair dela em fita adesiva, e nós também vamos aplicar o topo, vou mostrar pra vocês na hora que a gente estiver aplicando o Mega Hair de topo nela. Esperem mais um pouquinho, aguardem mais um pouquinho, a gente já volta pra mostrar aí essa transformação pra vocês. Bom, meus amores, agora chegou a hora da aplicação. a nossa cliente vai usar essa franjinha aqui em T, pra gente cobrir mais essa parte da cabeça dela que está mais aparente, mostra mais o couro cabeludo dela, ela tem cabelo, só que a quantidade de cabelo que ela tem é uma quantidade pouca, e como ela faz aqui, a cor clarinha, acaba reduzindo mais o volume do próprio cabelo dela, e a transparência no couro cabeludo acaba sendo mais evidente. Então, o que a gente vai fazer? Vai aplicar esse Mega Hair de topo aqui nela, ela optou por uma peça mais curta, porque nós vamos aplicar aqui junto com essa peça algumas faixinhas aqui na técnica invisível, né, que é invisível sem costura, essa daqui, então a gente vai aplicar junto pra gente descer aqui no rosto dela, descer aqui no rosto dela um pouco de cabelo pra gente fazer um degradê aqui no rosto, e aqui em cima, olha só, como já cobre essa peça, já cobre toda essa transparência que ela tem aqui atrás. Então, vamos lá, vamos fazer a aplicação. Acompanhem aí, e lembrando, gente, aqui eu vou aplicar a fita, já vou lembrar vocês que no próximo dia 7 de agosto, não, né, não é nesse próximo agora, que nós estamos no mês de, agora mês de junho, né, ou no mês de agosto, logo após as férias aí, nós vamos ter um workshop, onde eu vou ensinar vocês fazerem vários processos, várias técnicas, várias técnicas de aplicações de mega-red fita adesiva diferenciada. Se você quer ter um diferencial no mercado, venha participar desse workshop, eu vou ensinar vários macetes para vocês, para que vocês entrem de cara nessa área, que é uma área que cresce muito, que vem crescendo dia após dia, e tem ajudado muita gente. Olhem só, o que que eu vou fazer? Eu usei duas fitas aqui, e vou usar uma fita na frente. como esse aqui é o mega-red topo, essa parte aqui da frente, ela precisa estar bem, ela precisa estar bem coberta aqui com a fita, olha só, eu preciso trazer a fita em toda a frente aqui, ó, dessa forma aqui, até porque a nossa cliente, olhem, coloquei uma fita aqui, outra aqui, e essa aqui na frente, até porque a nossa cliente, ela, como ela fez a micro-pigmentação aqui, e ela quer cobrir essa micro-pigmentação que ela está muito aparente, o que que a gente vai fazer? Com essa peça, a gente já vai cobrir essa micro-pigmentação dela, e aqui vai ficar mais natural, vocês vão ver, é, sem essa parte escura na pele dela, e isso era o que mais incomodava você, né, meu amor? Isso, o que mais incomoda essa falha, foi de um acidente, aí a gente tentou pigmentar para disfarçar, mas não fica tão legal. então, aí, eu vou começar primeiro cobrindo isso, fazendo essa cobertura aqui, que é o que mais incomoda ela, aí eu vou aplicar um pouquinho do display fixador aqui, então agora, é, eu vou primeiro colar a peça bem aqui na frente, bem nesse ponto onde incomoda ela, eu trago esse cabelo para trás, ó, nessa parte realmente onde ela precisa, que tem pouco cabelo, então eu pego aqui, olha, essa parte da frente eu consigo colar direto na pele dela, por quê? Porque aqui tem pouquíssimo cabelo, então eu consigo ir direto na pele, ó, eu colo ele aqui, aqui eu já resolvo essa, essa frente, aí aqui, essas duas fitas, o que que eu vou fazer com essas duas fitas? Eu vou, aqui eu vou fazer uma linha, seguindo essa fita, que aqui a gente já entra com a aplicação do Mega Hair de topo, né? Sempre que vocês forem fazer a aplicação do Mega Hair de topo, vocês façam um ponto de cada vez, um ponto por vez, olha, aqui eu preciso trazer uma base aqui embaixo pra eu fixar essa fita e o Mega Hair de topo da minha cliente ter maior durabilidade. Então, essa base, que nós deixamos ela prontinha aqui com a fita simples, fácil, ela precisa estar aqui, ó, exatamente nesse ponto. E pra eu ter ela nesse ponto, o que que eu faço? ó, neste ponto. Deixa eu pôr ela até um pouquinho mais pra frente. Ela está do mesmo tamanho, ela só não está na largura, porque aqui, como é topo, então, não corre o risco de da faixinha descer. Então, eu posso usar a base aqui mais fininha, da forma que eu estou usando essa daqui. então, essa fita azul, ela tem que vir exatamente em cima dessa, a ponta dela, dessa forma aqui. Então, eu preciso pôr essa base aqui, aí eu faço isso. Ó, venho seguindo a mesma direção da outra. então, vou aplicar ela aqui, porque eu quero que ela fique aqui. Ó, desse jeito aqui, que aqui depois vem outra fita em cima. E aí, aqui na parte de baixo, pra cola não vazar e pra pele dela, eu faço isso aqui. ó, e levo o cabelo pra cá. Porque aí, se a cola não vai pra pele, gente, é mais fácil depois, na hora que vocês forem fazer a manutenção, porque não vai ficar muita cola na pele da pessoa, fica mais no fio, então, quando a cola fica no fio, é mais fácil pra vocês tirar essa cola do fio. Deixa eu pegar aqui. Aqui, eu vou usar essa fitinha aqui, por cima daquela, por baixo, né, daquela outra que eu já fixei. Essa fita, ela é muito fininha, ela é bem fininha, ela fica por baixo, é mais pra gente criar uma base mesmo, porque a cliente tem bastante cabelo, isso aqui serve pra vocês fazerem em cabelos, em cabelos afro, quando vocês forem fazer a fixação da da base em cabelos afro, vocês, ao invés de vocês fazerem as trancinhas, se vocês fizerem isso aqui, vocês vão conseguir ter um resultado melhor que trança e um resultado sem agressão. Olha isso aqui. Aí, eu vou vir aqui, olha, aqui já tem cabelo, o cabelo que ficou aqui no meio, já é o suficiente para eu colar aqui esse, essa primeira fita aqui, ó. Essa fita que está aqui por baixo, ela vai evitar que a cola que está aqui passe para o fio desse lado, então, ela vai criar, aqui nós vamos criar um bloqueio, então, a cola não vai passar para o fio desse lado. Aqui, ó, a gente vai colar ela assim, olha como que ela vem, essa fita vem em cima dessa, aqui, a outra parte da fita vai em cima da pele, aqui, que a pele está limpa, ó, metade vai em cima do cabelo, vai em cima da fita, e metade vem em cima da risca da pessoa, em cima da risca, que é pele, então, essa fita, gente, é uma fita que ela foi desenvolvida para pele mesmo, para couro cabeludo, para ser utilizada em prós capilar masculina e feminina, aqui eu já colei um lado, agora eu vou colar o outro lado, colar esse outro lado, aqui, fazer a risca no mesmo ponto, fazer a risca aqui no mesmo ponto, em cima da marcação aqui, a gente já tem a parte de cima da cabeça dela, já totalmente coberta, viu, gente, porque essa, esse tipo de aplicação, ele, ele já, já, já disfarça, né, toda essa parte aqui do topo, mantendo uma cobertura total, e outra coisa, para aquelas pessoas que gostam de disfarçar o cabelo, às vezes, quer disfarçar o próprio cabelo, porque às vezes o cabelo tem uma textura que a pessoa não gosta, isso aqui é incrível, ó, eu vou vir com ela daqui, aqui nós temos a outra base, ó, eu preciso colocar ela aqui para dentro, porque ela precisa descer junto com essa outra ponta, ó, o fiozinho dela que está no meio, vocês jogam para o meio, para o centro, então, eu preciso só cobrir, eu preciso só cobrir o centro da cabeça, então, o cabelo que é dela, vocês trazem para o meio, o dela, traz aqui para o meio, ó, traz ela aqui para o meio, esses fiozinhos dela, ó, aqui, eu vou deixar aqui com clips, porque eu vou mexer aqui nesse meio, para essa fita descer aqui em cima, ela vai descer aqui em cima, eu vou até fazer a risca um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para frente, a risca tem que ficar aqui, porque vocês precisam colocar a fita, a outra fita marrom que eu vou aplicar, ela vai ficar aqui, como ela, o fundo da peça em T, ela é muito, ele é muito fininho, então, vocês tem que vir com mais cuidado com essa peça em T, para você conseguir ter um bom resultado aqui no mega hair de topo. Agora, eu vou pôr a base deste outro lado, deixa eu soltar aqui a fita, isso, pôr a base deste outro lado, porque ela tem que vir exatamente em cima da outra fita, ó, aqui, tá vendo? tem que vir aqui certinho. Então, já apliquei ela, agora vou elevar ela, vou elevar ela aqui, para gente pôr a fita por baixo. Então, você colocando a fita por baixo, vai proteger para para a peça não grudar na pele, ela só pode grudar ali na risca, na risca ali onde quase não tem cabelo, ela pode grudar, mas na pele, aqui onde a pessoa tem bastante cabelo, não tem necessidade de grudar na pele, só lá na frente mesmo, como vocês viram, que eu grudo a fita na pele, mas aqui não tem necessidade de grudar a fita na pele, aqui eu vou pôr uma fita e aí eu vou pôr uma proteção aqui embaixo para não grudar a fita na pele dela, eu vou pôr uma proteção dessa proteção que é essa fita de suporte fina fina de suporte não, fita simples face fina essa daqui é fita simples face fina gente e essa daqui essa cor específica é novidade da big hair tá quem quiser adquirir qualquer um dos nossos produtos eu vou deixar o site para vocês aqui também para vocês adquirirem os produtos tá fita removedor qualquer produto nosso os topos eu vou deixar o site para vocês adquirirem tá os produtos pronto também vendo gente eu não só faço as aplicações eu também vendo todos os produtos que vocês vê eu aplicando o mega red